Quero o vídeo, velho Não, vou te mandar Olha ela levantando, ó Ah não, cara, esse ataque vai ser massa, velho Olha isso, cara Não acredito, mano Aí, galera da Iguaçu Experiences Ó o presente pra vocês aí Aí, filha Olha aí, filha Uh, cara, não bota fia nisso, mano Você tá de brincadeira Você tá brincando comigo Caralho, mano Olha isso, olha isso Caralho, mano